Música Beleza! Aqui é o DDDT, que seja muito bem-vindo a mais um vídeo E galera, é o seguinte, mano, hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale E velho, hoje a gente vai estar abrindo aqui alguns bauzinhos muito bons Então galera, a gente não vai demorar muito Então já peço o like de vocês, se inscreva no canal E é isso aí galera, tem aqui um editor Não, na verdade é um gravador diferente, que é do Cantaza O freps que eu gravava não tá funcionando direito, então eu vou tentar arrumar ele, beleza? Mas, então galera, não é só a minha conta que tem esses bauzinhos Mas a gente vai estar abrindo aqui com vocês, beleza? Tem o baú lendário, o gigante e o mágico O único que não é bonzinho aqui é o de prata, infelizmente, coitadinho Mas tá beleza galera, a gente vai começar gastando aqui gema pra abrir o baú gigante, né mano? Espero que venha um lendário em algum deles Tirando o baú lendário, porque já tem uma garantida Ouro Zap Esqueletos Goblins E torre de bomba Mas, nossa, esse baú foi um lixo galera Pra falar a verdade, foi um lixo Ah, vou germar esse baú de prata mesmo Agora, baú Mágico Mil de ouro Muito bom, não preciso muito de ouro Espírito de gelo Mocego Cavaleiro Ah, não vai vir lendária Flechas Golem de gelo Não veio lendária, mano Carrinha de canhão, mano Ah, galera Opa, completamos aqui uma missão Logo, logo eu já vou abrir esse baú também, né? Ver se a batalha é em dupla Agora, bora pro baú lendário galera Em 3 2 Não, na verdade, peraí galera No baú lendário eu quero o mega cavaleiro Pra me colocar ali em nível 2 Porque eu quero muito o meu mega cavaleiro em nível 2 E não quero spark nem tronco Nem o lava round Eu também quero a bandida ou o cemitério, mano Se vir uma dessas duas cartas, tá bom Vai 3 2 1 Vá Nossa, galera O baú lendário, mano Bora ver que lendário vai vir Cemitério Boa, moleque Boa Aê Finalmente consegui essa carta Beleza Tirei um print aqui, né, mano Só pra mandar lá no grupo E galera, agora a gente vai ir pra minha conta secundária E daqui a pouco a gente volta, beleza? E galera, é o seguinte Voltei aqui, mano E agora a gente tá na minha conta secundária aqui pra Nossa, mano Falta 5 pra mim completar essa missão aqui E ver qual é o próximo Tá, beleza, então, mano Vamos abrir aqui os baús da minha conta secundária Eu não consegui subir muito troféu nela Ouro, fornalho e goble Eu não consegui subir muito troféu nela Infelizmente, vai Vamos lá Ouro Goblins, lanceiros e canhão Tá, beleza Bol de ouro Ouro Espírito de fogo Goblins, lanceiros Espírito de gelo E mago Boa, mago é... Eu gostei Bora pro balo gigante, né, mano Que é bem difícil de vir Lendária Mega servo Mosqueteira Bola de fogo Espírito de gelo É agora o balo da coroa, né, mano Essa conta não tinha balo muito bom Mas eu juntei Gema Zap Corredor Torre de bomba E canhão É, bem mais ou menos Ué, cadê a gema, mano? Cadê a gema? Eu tinha ganhado gema aqui Nossa, que mentira, galera Vou te pedir um negócio aqui Vou pedir mais cavaleiro Eu tô precisando muito de cavaleiro aqui nessa conta E galera, já vai pra minha terceira conta Ih, daqui a pouco E galera, voltei aqui na minha conta Na minha terceira conta, mano Eu subi muito troféu, mano Eu tava na Arena 7 Subi pra Arena 9 Tô quase... Tô pertinho da 10 E eu perdi algumas Mas não tem problema O deck que eu tô usando ainda É aquele deck lá, galera Que eu tava na Arena 8 Na Arena 7, na verdade Deixa eu doar um negócio aqui Ah, melhor eu deixa eu doar depois Tá, galera A gente vai tá abrindo esses bauzinhos Espero que venha uma lendária neles Bau de ouro É... Ouro, servos Morcego Torre e... Bruxa É... Baú gigante Ouro Bárbaro Bola de fogo Roda de servo Boa Cavalo de goblins Não gostei A roda de servos eu gostei, hein, mano Agora, o último baú Da abertura, mano Que é o baú mágico Deixa eu ver essa missão aqui Nossa, galera Falta pouquinho, hein, mano Tá muito louco Eu vou gravar abrindo ele também Beleza, galera Ah, não, não, não Aí, beleza Ouro Arqueiras Bombardeiro Goblin Bola de fogo Não vai vir lendária Caçador boa Caçador desbloqueado Três mosquiteiras E não vem a lendária Infelizmente, galera E... Bruxa Pelo menos desbloqueamos aí A nova carta, mano Eu nunca joguei com ela Não, na verdade Joguei no desafio, né, mano Eu não completei desafio, infelizmente Fiquei com... É... Seis vitórias Um, dois, três, quatro, cinco... É, seis vitórias Só que não nessa conta Foi na minha principal Mas é isso, galera O vídeo foi esse Se vocês gostaram já Vai deixando o like Não se esqueça o favorito Comente E foi muito difícil Pra não estar juntando Esses baús, mano Porque esses baús são muito bons Mas então Se você gostou Já deixa o like Divulga com seus amigos Se você gostou, né E comente alguma coisa aí Se vocês quiserem O vídeo vai ficando por aqui Tchau e... Fui!